Música Me orgulho em ser brasileiro, de morar neste país gigante Porque temos prazer entre nós, repartimos para os visitantes Nessa terra o que canta colhe, o progresso temos adiante Labrador e se sente amparado, tranche o governo garante Música Música Essa frase quer dizer progresso, o que temos é muito abundante E por isso nossa produção, nesse caso já aumentou bastante Eu me sinto muito orgulhoso, quando ouço a frase elegante Retransmito ao homem do campo, tranche o governo garante Música Meu estado é muito querido, também outros que ficam distante De hectares de roças formadas, que já foram matas verdejantes Não existe preconceito em povo, para nós o que é muito importante O governo está nos ajudando, prante o governo garante Eu também já trabalhei na roça, o rosteiro é meu semelhante Não existe mais dificuldade, nem no caso do fertilizante Labrador agora é capaz, já possui o seu trator poçante Confiando na frase que diz, prante o governo garante Música 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 Música